Música Então, vamos dar início ao nosso programa de hoje Nós vamos focar o Evangelho de Luz E, plenamente, vamos dar o nosso bom dia, né? Bom dia! Bom dia! Já para Jesus esteve com nós todos É muito bom a gente ter mais essa oportunidade Iniciando agora esse ano, né? É a primeira atividade que a gente tem, né? Até no hoje, desse ano E tomara que Jesus também foi para que a gente possa Durante esse ano todo A gente possa ser útil Dentro da nossa possibilidade A gente possa ser útil A única coisa que a gente almeja é ser útil Levar a mensagem de Jesus através da música Então, tomara que no decorrer deste ano A gente possa Cantar muito por aí e levar essa mensagem Com o único propósito De levar essa mensagem de Jesus esteve Então, muito agradecidos por esta oportunidade Vamos nos acalmando Abrindo nosso coração Para que as músicas E as boas vibrações deste ambiente Cheguem a todos trazendo muita paz Paz é neste Criador Onde eterno é o Senhor Onde eterno é a dignidade Auxilhamos Deus, meu Senhor A conquistar a verdade Abençoa o nosso esforço Para o que eu venho atingir Daí-nos, Pai A luz que aclara Os caminhos do Senhor És a glória deste mundo És a paz e a esperança És a luz que não se apaga És o amor que não se cansa Daí-nos coisas Para sermos Usar altos do teu amor Testemunhe os verdadeiros Do Evangelho e do amor Testemunhe os verdadeiros Do Evangelho e do amor Abençoa o nosso esforço Para o teu reino atingir Daí-nos, Pai A luz que aclara Os caminhos do Senhor És a glória deste mundo És a paz e a esperança És a luz que não se apaga És o amor que não se cansa Dá-nos coisas Para sermos Usar altos do teu amor Testemunhe os verdadeiros Do Evangelho e do amor Testemunhe os verdadeiros Do Evangelho e do amor Então essa música é um agradecimento Que a gente faz Do Jesus A gente muitas vezes Se envolve com as coisas Da vida Né? Com os problemas Cotidiais E a gente Muitas vezes Fica um pouco até disperso Nem lembra Muito O que acontece com todo mundo Isso em alguma fase Da vida da gente A gente fica disperso E é até significado Dessa coisa Só quando acontece Alguma coisa Quando alguma coisa Mexe com o nosso interior Quando acontece Um problema qualquer Que a gente vai lembrar Que a gente tem que se apegar Tem que ter confiança Tem que ter fé Aí a pessoa Isso é normal Não é coisa de ninguém Aí a pessoa procura A pessoa, né? Procura um lugar Procura assim Ouvir alguma coisa Alguns vídeos Alguma coisa E ele aqui preenche Então muitas vezes A gente passa disperso Então A gente Agora essa música A gente descobri Eu andava cedo E só não tem que olhar Do mundo Mundo meu Toda vez Desarmos Para A gente Tudo Eu Vejo Deus Deus No olhar Agradecido Do homem Faminto Que ajudei Do pequeno Ovo O que chamou Pai Quando eu Abracei Agora É hora Te agradecer Tantas coisas lindas Que eu vi E aprendi Com você Hoje o céu brilhou mais forte Mais forte é o amor Pela vida Se o amor se aqui passando Vai cantando paz E alegria Mesmo quando a noite Cheguei Ouvir A alma De dor Sei que as estrelas brilham Falando Deus É amor Agora É hora Te agradecer Tantas coisas lindas Que eu vi E aprendi Com você Com você Com você Que encontrava A flor Estava Tão Esqueci A flor Da amizade Que me fez Encontrar A Vida Se o amor Se o amor Da amizade É de Por O céu Para Sempre Pois a gratidão É flor Que nasce E vive Eternamente Pois a gratidão É flor Que nasce E vive Eternamente Agora Te agradecer Tantas coisas lindas Que eu vi E aprendi Com você Agora Te agradecer Tantas coisas lindas Que eu vi E aprendi Com você Com você Com você Que eu encontrava A flor Estava Tão Esqueceu A flor Da amizade Que me fez Encontrar A flor Sempre A flor Da amizade É de Para sempre Para sempre Pois a gratidão É flor Que nasce E vive Eternamente Pois a gratidão É flor Que nasce E vive Eternamente Eternamente Agora É de Agradecer Tantas coisas lindas Que eu vi E aprendi Com você Agora É de Agradecer Quantas coisas lindas Que eu vi E aprendi Com você A verdade É de Agradecer 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 Como é que está o sol aí atrás? Vocês estão ouvindo bem? Um certo dia, um homem passou por aqui e nos deixou tanto amor, tantos ensinamentos e nos acalmou, dizendo que a morte não é fim. Um certo dia, um homem entrei aqui tinha um lugar mais velho que já existiu tirando do altar uma coração e nos falaram a base da canção que já se ouviu Sua voz falava só de amor todo dia, um ser verdade, amor e paz e que trazia seu coração e que trazia um lugar mais velho que já existiu que além da vida que tem existe uma outra vida bem Segundo a dia, um dia te move hoje Não passou e vai me desistir Por isso o caralho me ligou E o caminho certo pra seguir A lá, 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 lá O dia que ele deixou Não passou e vai me desistir Por isso o caralho me ligou E o caminho certo pra seguir Sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos cantos procurar O que plantou De correr o fim de pão nasceu Chorar pela semente que morreu Sem te conhecer Mas ainda tem que te plantar Mas ainda tem que se apontar Mas ainda tem que se apontar Quando ele é que chegar Todo dia que ele deixou Não passou e vai me desistir Por isso o caralho me ligou E o caminho certo pra seguir A lá, 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 lá Todo dia que ele deixou Não passou e vai me desistir Por isso o caralho me ligou E o caminho certo pra seguir A lá, 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 lá Aplausos 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 Como nos ensina o Espiritismo A gente não veio aqui a passeio Ninguém veio aqui a passeio É lógico que a gente não precisa Ser feliz a vida inteira Sofrendo Se martirizando Mas ninguém veio aqui pra passear A gente veio aqui com o propósito De fazer alguma coisa De melhorar a nossa maneira de ser Então não viemos aqui para brincar Viemos aqui Para fazer uma coisa séria E também dizer bem Não é necessário Que a gente vai viver carregando uma cruz A gente vai ter muitos momentos Legais Felizes As pessoas que a gente ama Mas a gente ficou na cabeça Que ninguém veio aqui a partir A gente vai ter muitos momentos Só retornar E entre o tal O dia a dia Ele aprendeu A sonhar Você Até mesmo Vai fora Em mim A gente vai ter muitos momentos E você é forte A gente vai ter muitos momentos A gente vai ter muitos momentos A gente vai ter muitos momentos Você verá a emoção com essa glória Nossa idade de Deus Não esquecer de quem é o centro Eu me peço a ser maior o prazer Você verá que a minha voz É para a minha voz Pode no fazer que você é forte Sobre a imaginação Parar-te de sangue Cada vez que eu me perdi Eu me peço a mais A todos os que nos há Eu me peço a mais Como eu sou feliz Eu quero desejo Ele está com você Eu me peço a mais Eu me peço a mais Você verá que a minha voz É para a minha voz É para a minha voz Pode no fazer E você é um bom dia Eu me peço a mais Amém. 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 Tentar aos outros Irrugir Seu filho de paz Onde a boca Arra-nos Para melhorar O que passou Lamentar perdidas E os homens O suco ideal É que o mundo Arra-nos É material E o nosso Corazão Amém. 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 Eu sempre vou te amar, por toda minha vida, eu sempre vou chorar, a cada vez eu sempre vou chorar, mas cada volta tua te apanhar, O que a saudência tua me causou, eu sempre vou sofrer, a eterna desventura de viver, a espera de viver no meu amor, com toda minha vida, Eu sempre vou te amar, por toda minha vida, eu vou chorar, em cada medida, eu vou chorar, definitivamente eu sempre vou chorar, Eu sempre vou te amar, por toda minha vida, eu vou te amar, em cada vez eu perdi, eu vou te amar, Eu sempre vou te amar, em cada vez eu perdi, eu sempre vou te amar, em cada vez eu perdi, eu sempre vou te amar, Eu sempre vou te amar, em cada vez eu perdi, eu sempre vou te amar, em cada vez eu perdi, eu sempre vou te amar, O que a ausência Tua me causou Eu sei que posso aprender A eterna de ser cura de viver A espera de viver a Deus Controle a minha vida Eu sei que posso te amar Depois desta palestra maravilhosa Que trouxe mais escaneiros para todos nós Mais aprendizado Só nos resta continuar confiando Em Deus nosso Pai Em Jesus nosso Mestre Ponto em prática a nossa fé Para alcançarmos a atual vida Anos festados Dias loucados Me pergunto por que foi que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Lá nos lares sentidos as voltas Fica bem Mas o dono deste mar Vem meu amor Tempo fechado Tempo fechado Tempo fechado Tempo fechado Tempo fechado Tempo fechado E tempo fechado E tempo fechado Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra deslutar E temer que ir lá de cima, e a roda ele vê, e altera o caminho, e a roupa batida, e a gente virá, a luz da segura do mundo, a tua vida. E temer que ir lá de cima, e a roda ele vê, 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 e a roda Ele não te abandona, também é meu dono Ele não te abandona, eu sei que está te eliminando Te ensinava a repender, te ensinava a confiar E até a perceber, quando é hora de parar Não parar de avançar, não parar de escutar Não parar de avançar, não parar de avançar E ao teu caminho, não parar de avançar E ao teu caminho, não parar de avançar Não parar de avançar, não parar de avançar E ao teu caminho, não parar de avançar E ao teu caminho, não parar de avançar E ao teu caminho, não parar de avançar Temos que ser fortes e seguir em frente, confiantes De que dias melhores sempre vêm Continuar lutando pelos nossos objetivos Nunca desistir, nunca desanimar jamais Não parar de avançar Não parar de avançar Não parar de avançar E ao teu caminho, não parar de avançar E ao teu caminho, não parar de avançar E ao teu caminho, não parar de avançar Nunca se entende Nunca se entende Fata sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar O céu do seu olhar E terra de canter nos ouvem Quero que virá Nós podemos Nós podemos Nós podemos mais Vamos lá mais Deus te espera Oh, bem no caminho Os espios encontram Mas com muito amor Esquirei Temos que ser fortes A planeta vai passar Não se desistere E pare de sonhar Se tem frente confiante Abra o coração Seja mais a minha Estreta a sua mão Pega vida, pega o poder Quero minha dor Que sempre o escuro Pega vida, com carinho E a dor Que sempre o escuro Com carinho E o amor Que sempre o escuro Pega vida, pega o amor Pega vida, pega o homem Pega o que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos juntos aprender a paz Pega vida, pega o amor Pega vida, pega o homem Pega o que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Pega vida, pega o amor Amém Vamos juntos aprender Amém Todos juntos aprender Amém 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 Aplausos 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 Precisamos nos preparar Aplausos 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 Recoma-te, amor, e feliz em mim Lá muito longe vai essa canção Se eu vou ser com o meu coração Lá tem que ser o nosso coração Que só Deus é Deus na escuridão Lá tem que ser o nosso coração Que só Deus é Deus na escuridão Lá tem que ser o nosso coração Lá tem que ser o nosso coração Lá tem que ser o nosso coração Amém. 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 Essa próxima música eu venho a ser uma pessoa muito especial que está aqui, e vai nos lembrar de sempre que alguém nos procurar, procurando o nosso ombro. Vamos dar atenção para aquela pessoa, naquele momento tão difícil. Se ela nos procura, é porque ela confia em nós. E às vezes a gente também vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente também vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente também vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente também vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente também vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente também vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente também vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente vai precisar de um ouro amigo E às vezes a gente vai precisar de um ouro amigo Amém. Amém. Mesmo sempre que você vai atirar, Amém. 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 Amém, Amém. 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 Eu vou encontrar, amores antigos a me apagar. Eu quero voar, pois eu quero voar. Eu vou encontrar, amores antigos a me apagar. Eu quero viver, amores antigos a me apagar. Eu vou encontrar, amores antigos a me apagar. Eu quero aprender, ser mais poderante. Eu quero voltar, e não sei mais como antes. Eu vou voar, em um lugar tão lindo, eu vou morar. Eu quero voltar, amores antigos a me apagar. 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 Abençoada, é Sua, imaculada É, santa serpente, amor Maria, Mãe de Jesus É, santa seriade, amor Salve, é o corpo É, santa seriade, amor Maria, Mãe de Jesus 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 Jesus é o caminho a verdade e a vida sigam, sigam o caminho com Jesus no coração paz e luz Obrigado. Legenda Adriana Zanotto